Maioria do Supremo Tribunal Federal aprova livre manifestação de ideias nas universidades e suspende ações policiais nas instituições. Adiada a votação do projeto Escola Sem Partido. Reunião da Comissão Especial é marcada por tumulto e bate-boca entre deputados. Jair Bolsonaro vexou aéreo, planeja novo governo com 15 ministérios e confirma astronauta na equipe. O presidente eleito diz que deputado condenado por corrupção não terá participação no governo. Para o ministro da Agricultura, fusão com pasta do meio ambiente será ruim para o agronegócio. A polícia prende segurança suspeito de estuprar e assassinar a adolescente Rayane Alves na Grande São Paulo. Tem mãe? Tá sabendo? Tem onde não? Tubulação estoura no Rio de Janeiro, jorra água a mais de 10 metros de altura e danifica carros. Polícia Federal prende o presidente da empresa que administra o Porto de Santos em ação contra fraudes. O Banco Central mantém a taxa básica de juros em 6,5% ao ano. Grécia no Brasil aguarda compartilhada de filhos por pais divorciados. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu o homem que confessou ter assassinado a adolescente Rayane Alves na Grande São Paulo. As investigações mostram que a vítima foi estuprada antes de ser morta por asfixia. A polícia federal prendeu hoje o presidente da estatal que gerencia o Porto de Santos, o maior do país. Ele é suspeito de uma fraude milionária em contratos. O Ministério dos Transportes, responsável pela companhia DOCAS do estado de São Paulo, a CODESP, não comentou as prisões nem a investigação, mas confirmou o nome de Luiz Fernando Garcia como novo presidente da companhia. A polícia interceptou hoje um caminhão carregado com mais de 3 toneladas de maconha no interior de São Paulo. Uma pessoa foi presa. O rompimento de uma tubulação de água alagou ruas e destruiu veículos em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Três rapazes foram executados a tiros em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Essa é a décima chacina na região este ano, segundo o levantamento do SBT Brasil. Pouco, a sessão do Supremo Tribunal Federal, que discutiu a liberdade de expressão nas universidades. O repórter Rudá Moreira está no Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Rudá. Qual foi o resultado dessa sessão? Boa noite, Raquel. Pois é, a sessão acabou agora há pouco. O resultado foi 9 a 0. Por unanimidade, os ministros votaram, então, suspenderam as ações, por unanimidade, os ministros suspenderam as ações policiais dentro das universidades. Foi um dia típico aqui no Supremo, já que todos os ministros foram favoráveis e não discordaram em nenhum momento, ou seja, todos votaram pela livre manifestação de ideias nas instituições de ensino superior. Na semana passada, universidades públicas de pelo menos 9 estados do país foram alvo de operações autorizadas por juízes eleitorais. As ações foram para verificar denúncias de campanhas político-partidárias, que supostamente estariam ocorrendo dentro das instituições. A ministra Carmen Lúcia chegou a suspender por eliminar as decisões que determinavam essas operações policiais. É com você, Raquel. O Banco Central informou que os direitos dos consumidores estão preservados, já que o banco é obrigado a avisar sobre a mudança de limite. Aguarda compartilhar. O Ministério da Educação divulgou hoje que o Enem, cuja primeira prova coincide com o início do horário de verão, terá segurança reforçada este ano. O projeto de lei conhecido como Escola Sem Partido na Comissão Especial da Câmara foi adiada para a semana que vem. O programa, que divide opiniões, é uma das principais apostas do presidente eleito, Jair Bolsonaro, para a educação no país. Há menos de uma semana das eleições legislativas nos Estados Unidos, o governo americano deve endurecer ainda mais a política anti-imigração. Donald Trump prometeu revogar a lei que concede cidadania aos filhos de imigrantes que nascem no país. A seguir, partidos políticos já começam a articular oposição a Jair Bolsonaro. Comembol abre investigação e pode eliminar o River Plate da Libertadores. Não perca, a gente volta já já. Exclusivo. O SBT Brasil teve acesso a trechos do inquérito que investiga a morte do jogador Daniel do São Paulo. Uma testemunha foi ouvida hoje pela polícia. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Um adolescente... O presidente eleito, Jair Bolsonaro, confirmou pelas redes sociais o nome de mais um ministro. Bolsonaro foi hoje à Praia da Barra, no Rio de Janeiro, assistir a um show aéreo. Uma outra possível fusão das pastas do governo não agradou. O atual ministro da Agricultura, Bairro Maggi, lamentou o anúncio da fusão dos Ministérios da Agricultura e Meio Ambiente. Para Bairro, cada pasta tem temas próprios e a fusão vai trazer prejuízos ao agronegócio, que já é cobrado pela preservação do meio ambiente. Já estão definidos 22 nomes que devem compor o governo de transição de Jair Bolsonaro. O atual ministro da Casa Civil e o futuro líder da pasta se reuniram hoje em Brasília. A conversa... PDT, PCdoB e PSB começam a articular uma frente de oposição ao novo governo. É uma frente que, por enquanto, não conta com o Partido dos Trabalhadores. O Teleton 2018 será realizado nos dias 9 e 10 de novembro, mas as doações já podem ser feitas por meio do site. Uma das novidades deste ano é que o doador pode virar personagem de um livro. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.